Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cama em mim, canta se em mim Gönil de mim, gana garstia Gana sem em mim, em mim Ben seni cama em mim, canta se em mim Gönil de mim Peçim de comer, hey, hey Das de comer, hey, hey, hey İç, inserga az, ey, hey, hey Ad� biraz da gûl İç, inserga az, ey, hey Das de comer, hey, hey İç, inserga az, ey, hey Ombaz�이 ama A vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida A vida, 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 a vida, a vida, a vida abandisim, às coisas Brasil, mangasim, vizinho da a ver Marin abandisim, atrás Brasil... no no não ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 E me esquece de... E não me esquece de... Isso é isso! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?